Mas não, pra quem tá ligado Que poucas pessoas estão Eu joguei muito World of Warcraft Aí durante uma fase da minha vida, tá ligado? Olha lá o original É bom que eu vi o vídeo ontem de pirataria, né? Era um servidor Era um servidor brasileiro Que até hoje tem, que inclusive eu tava jogando Até o finalzinho do ano passado Eu sempre volto a jogar um pouquinho E depois paro, tá ligado? Porque é um RPG MMORPG Vai demandar tempo de você pra cacete É, eu joguei no servidor Brasil Que é de graça Mano, é porque Eu gostaria de jogar World of Warcraft Gostaria, mas mano É mensal, você tem que tá pagando Todo mês Tem que tá pagando todo mês E não é nem baratinho não É caro Pra, sei lá, pra uma pessoa que é ocupada Tá jogando ali Uma, duas horinhas por dia É complicado, mano E aí Aqui é o seu youtuber quase preferido John Wick E senhores No vídeo de hoje Eu lhes trarei uma história de jogo Faz um bom tempo Que eu não conto esse tipo de história por aqui Eu tava até com saudade Desse tipo de vídeo Essa é uma história De uma das maiores traições Que já aconteceu Em um MMORPG Eita Mais especificamente no mundo de World of Warcraft Pera, mas vai ser de algum personagem? Um jogo que eu gosto bastante Ou a história do, 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 da Lore E pra essa história fazer sentido Pra vocês entenderem a gravidade do que ocorreu Eu precisaria dar todo o contexto do jogo E da situação Mas antes de começarmos O meu primo tem que falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje O primo dele não, mano E após isso Embarcaremos em nossa aventura Cheia de emoções E dilemas morais Fale pra falar Chega aí, primão Opa, bom O vídeo de hoje é patrocinado pelo Warspeer Online É, 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 é Warspeer é um MMORPG de fantasia Com gráficos pixelados Que tá disponível gratuitamente Tanto pra computadores Quanto pra celulares E é um jogo que já tem 15 anos de história 15 aninhos encantando jogadores Pelo MMORPG, rapaziada Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo aqui Gosta muito de RPG Vocês conhecem algum RPG Na qual Acho difícil Mas acho que seria um ótimo Uma proposta de jogo, tá ligado Tipo Você consegue construir um mundo Com monstros E tals Pra tipo um RPG Mesmo Tipo Ia ser tipo um RPG de mesa Só que o mestre em si Ele poderia colocar personagens Tá ligado E no RPG de mesa Ia ter interação Por isso havia Discord Mas isso não seria no jogo, tá ligado Interação entre o jogador Que ia estar ali Jogando em primeira ou terceira pessoa Com os personagens do jogo, tá ligado Ao invés dos personagens do jogo Serem personagens do jogo Entre aspas Seria um mestre Tá narrando e tals Aí nisso eles poderiam Tipo Realmente você conseguiria construir Aquele ambiente Colocando personagens Monstros E os 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 Jogadores iriam lá Investigar e tal E matar o vilão e tal E o pá E tipo assim Vem na minha cabeça Essa semana E sai E eu ainda não pesquisei Mas É uma ótima proposta Pô Também Espalhados pelo Brasil E pelo mundo Para as pessoas que amam fazer Diferentes tipos de personagens Em RPG Nesse jogo Você tem 4 opções de raça E 20 opções de classe Tá pô E depois de criar, você pode ir longe upando diversas habilidades e talentos, além de poder caçar relíquias pelo mundo pra melhorar seus equipamentos. Além de muito nível e habilidade pra upar, você tem um mundo grande pra explorar, com 9 ilhas e atualizações constantes. Tem monstro pra matar, tem área PVP pra você fazer aquela trocação de soco franca com outros jogadores, tem como você fazer grandes guerras de guildas, tudo que um bom MMORPG precisa ter. E falando em atualizações, o jogo lançou uma grande nova atualização junto com um evento. No universo de War Spear Online, esse evento é chamado de Arinar, uma festividade de inverno que adiciona uma nova ilha totalmente decorada e novos conteúdos que incluem eventos mundiais, onde os jogadores podem se juntar pra eliminar juntos monstros e chefões que aparecem pelo mundo. E participando desse evento, você pode ganhar recompensas bem legais pra dar uma tunada no seu personagem. E não acaba por aí, também tem um calendário de presentes, o calendário normal e o calendário de festividades. Porque antigamente eu jogava só jogo mais fraquinho, tá ligado? E porra, um jogo desse aí ia ser muito foda. Que te dão uma recompensa diferente a cada dia que você entra no jogo. E isso com certeza vai ajudar os novatos. Junto com essa atualização, o jogo começou uma nova temporada de atividades, com missões semanais e diárias que também vão te dar recompensas. É ano novo, rapaziada. É momento pra matar monstro, receber recompensa, tonar personagem e celebrar. As festividades do War Spear Online já tão rolando. Então caso você tenha interesse, o link pra baixar o jogo vai tá na descrição do vídeo. Agora, vamos voltar pro vídeo. O maior traidor de World of Warcraft. Eu acho que é questão da história mesmo, né? Entendendo o jogo e seus sistemas. Ah, o bom e velho World of Warcraft. Também conhecido como WoW. Acredito eu que todo ser humano que habita o planeta Terra sabe mais ou menos do que se trata o jogo. Já joguei. Já falei, né? É um RPG que tá no ar desde 2004 e de tempo em tempo ele lança novos conteúdos através de... Expansões. Que a cada atualização a galera acha uma merda a próxima expansão. Expansões. Algumas boas, algumas ruins e algumas a gente finge que não existiu. Ele é meio que o pai dos MMOs. Enquanto o Tibia e o Ultima Online são... Tem uma galera que ficou presa no Delete King até hoje. ... com os avós. E o jogo conta com mecânicas que tá presente em basicamente todo o MMO. Você vai lá, pega a quest, mata 10 bichinhos... É, é aquele de sempre. Vai pra outra área, pega outra quest, mata 20 bichos... É o de sempre. Ganha XP, UPA de nível, troca de equipamento... E quando você menos percebe, seu personagem vai disso pra isso. Um clássico MMORPG. Com muitas raças, muitas classes e muita história em cada coisinha presente nesse mundo virtual. Pois bem, dentro do WoW, além das quests espalhadas pelo mundo, você também tem as masmorras e as raids. É o que eu mais gostava de fazer, tá ligado? Que são... Eu não era muito fã do PVP, não. ... com mapas separados do mundo principal. Elas podem ser acessadas através de portais que ficam em pontos específicos do mundo, ou você pode acessar usando o localizador do jogo. As masmorras e as raids são mapas feitos pra serem jogados em grupo com outros jogadores. Quando você e seu grupo entra em uma, é criada uma instância particular só pra vocês. E o objetivo é simples. Avançar pelo mapa, derrotando todos os monstros e chefões... Eu gosto muito do estilo cartoonístico que tem, mano. ... pelo caminho. Ele é muito bem animadinho. Tem uns que é muito realista, eu já não acho tão legal, não. Você precisa matar todos os chefões. Eu gosto desse daqui mesmo. Os inimigos aqui são mais fortes do que os que você encontra no mundo normal. Então, por isso é necessário... Tanto que qualquer outro RPG que eu fui jogar depois desse aqui, eu não gostei tanto. ... a força do grupo inteiro pra enfrentar eles. E nas masmorras e raids é onde você dropa os melhores equipamentos. Só que existe uma diferença entre masmorra e raid. As masmorras geralmente são mais simplesinhas e curtas. Os chefões tem poucas mecânicas e os grupos são de apenas 5 jogadores. Um tanque, um curandeiro e 3 personagens de dano. Também conhecidos como DPS. O tanque, pra quem não sabe, é o personagem responsável por chamar a atenção dos inimigos e levar todos os golpes. Ele tanca os inimigos. Enquanto isso, o curandeiro fica responsável por curar o tanque o tempo todo. E ao mesmo tempo, ele tem que ficar de olho na vida dos DPS. Enquanto o tanque tá levando os golpes, os DPS ficam batendo no bicho que nem louco. É aquilo. Os tanques tem item pra segurar a porrada. O healer tem item pra aumentar a sua cura. E o DPS, item de dano pra porrar. Então é pra dar dano nesse esvela da puta. Mas pode acontecer de algum DPS chamar a atenção do bicho pra ele e atrapalhar toda a organização. Então é simples só no papel. Na prática, a gente tem que contar com a atenção do grupo inteiro. Principalmente dos caçadores que tem pet. Esses caras sempre esquecem de tirar o modo tanque do pet. E o pet fica chamando a atenção do bicho. Enquanto o tanque também tá tentando chamar a atenção do bicho pra levar os golpes. Malditos caçadores. E eu sou um deles. Eu gosto de caçador. Agora as raids daria pra dizer que são super masmorras. Com mapas maiores, inimigos e chefões com várias mecânicas. E cabem de 10 até 25 jogadores. Elas costumam ser bem mais longas e exigem mais da atenção dos jogadores e do trabalho em equipe. E quando eu digo que são bem mais longas não é exagero. Enquanto uma masmorra normal vai demorar 20 minutos pra você concluir, uma raid pode levar de 1 a 2 horas pra ser concluída. E pra facilitar um pouco o trabalho dos jogadores, existem as intenções que você pode colocar no jogo. Também conhecidas como addons. Elas podem adicionar informações na sua tela, como coordenadas, aviso de ataque especial do chefão, mudam o tamanho e design de barras de vida, automatizam algumas funções do jogo e muitas outras coisas. Existe addon de todo tipo. Dá pra facilitar muito o jogo com esse daí. Addon, 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 chame como você... Eu chamo de addon. Se você quiser. Eu particularmente chamo de Felipe. Lá nos primórdios do jogo, antes de qualquer expansão ser lançada, existiam raids de 40 jogadores. E as pessoas tinham que ir a pé até o... Ah tá, eu sei que história é essa, mano. Eu sei que história... Eu sei que história é essa aqui, mano. Os portais dessas raids. Eu acho que eu sei. Que demoravam 3 horas pra serem concluídas. 40 pessoas na mesma raid. Imagina a bagunça. Na verdade... Eu acho que é isso mesmo. Na verdade, hoje em dia, você não precisa só imaginar. Já que no WoW atual, você pode acessar a versão antiga do jogo através do WoW Classic. Que são servidores que rodam a versão de 2005 do jogo. Antes de ser adicionada a qualquer expansão. Além do WoW padrão e Classic, recentemente foi lançado o WoW Classic Hardcore. Onde você cria seu personagem e joga normalmente. Mas se você morrer, a sua morte é permanente. Filha da puta, mano. É um modo bem interessante. Enquanto na versão normal, você joga meio que sem medo. Puxa 5 bichos ao mesmo tempo. Anda tranquilamente por zona de nível alto. No Hardcore, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Senão, vai perder o personagem e vai ter que começar tudo de novo. Do zero. Com os melhores itens. Com as melhores armaduras. O que eu acabei de lhes contar. Tudo isso será importante daqui pra frente. Antes do WoW Classic ter um modo Hardcore oficial. Eu, cara, filha da puta de marma. Então podia jogar esse modo através de servidores piratas. Ou usando uma extensão que simulava o Hardcore. Com essa extensão ligada, ela verifica seu tempo de jogo. Histórico de morte. Impede você de acessar a casa de leilões e caixa de correio. Avisa no jogo e no chat da guilda quando alguém morre. E verifica se você está seguindo as regras do Hardcore. As regras são bem claras. Você tem apenas uma vida. Não pode receber itens de jogadores que estão jogando do jeito normal. Não pode fazer grupo com jogadores que estão jogando do jeito normal. E não pode usar certas habilidades pra se reviver. Ou impedir a morte numa situação crítica que não tem escapatória. Se você morre, tem que deletar o personagem. Isso é foda, Thalia. É um bagulho foda. Ou deixar ele como fantasma permanentemente. Como a pessoa iria parecer maluca usando esse addon sozinha. As pessoas entravam em guildas onde todos os membros estavam usando a mesma extensão Hardcore. Todos sob a mesma filosofia e limitações. É foda. Isso é uma ideologia foda, mano. E também tem o fato que pra você progredir e meio que zerar o All Classic. Você precisa de um grupo. Você precisa de pessoas. Não dá pra fazer masmorra e hide sozinho no All Classic. Dito isso, deixa eu lhes apresentar a guilda Hardcore que é protagonista da nossa história. A HC Elite. Essa é uma guilda que assim como qualquer outro, os jogadores se juntam pra opar, completar masmorras, farmar itens, fazer raids. E muitos membros da HC Elite dá pra dizer que são pessoas que entendem muito do jogo. Porque elas conseguiram chegar até o nível 60 sem morrer. É, e nível raid, eles tão jogando Hardcore agora, então tem que saber pelo menos o básico, né? Que é o nível máximo do All Classic. Assim como a maioria das guildas, a HC Elite tinha o objetivo de zerar o Classic. Ou seja, completar todas as raids do jogo. Quando você chega no nível 60, todas as raids ficam disponíveis pra você fazer. Mas existe uma ordem certa pra fazer elas. Porque apesar de você estar no nível máximo, seus itens não vão automaticamente pro nível máximo. Você precisa dropar itens com atributos fortes o suficientes pra poder fazer uma raid. Se não, é duas porradas e você volta pra casa chorando. Por exemplo, pra você poder fazer a raid Multencore, você precisa passar um tempinho jogando umasmorras de nível 60 pra dropar itens bons o suficientes pra você ser capaz de aguentar essa raid. Aí pra você poder fazer a raid que vem depois do Multencore, você precisa dropar os itens bons que tem no Multencore. Essa é uma explicação extremamente resumida, mas eu acho que dá pra pegar a ideia. Dá. Pois bem, o HC Elite era uma guilda unida e já tava há mais de um ano evoluindo no jogo. E foi nesse mapa aí meio. E completando raids. É nesse mapa aí meio. E finalmente chegou o dia deles fazerem a última raid do All Classic. Uma raid que leva 3 horas pra completar. O Naxaramas com 40 pessoas. É um desafio e tanto pra se completar no Hardcore. Por isso a guilda teve que passar um bom tempo se preparando e estudando cada partezinha da raid. Dado que um erro pode ferrar muita gente. Parecia ser só mais um dia normal. Só mais uma raid normal. O grupo de 40 pessoas do HC Elite estava avançando pela raid. Carai, que cabanó gente. Matando monstros e chefões. Tomando cuidado com mecânicas e ataques especiais. Até que eles finalmente chegaram na reta final de Naxaramas. A sala dos 4 Cavaleiros. Aqui nessa sala os jogadores enfrentam ao mesmo tempo 4 chefões extremamente poderosos. Cada um com seu próprio ataque especial e seu próprio debuff. Ah, é aqui. A Lady Blamu com seu poder Área de Caos. Que invoca um círculo preto no chão que causa muito dano naquele que pisa dentro. Eu não lembro de ter passado, eu não lembro de ter lutado nessa coisa aí. Eu não lembro de ter terminado. Eu tinha essa montaria pra falar a verdade. É essa que dá? É essa montaria? Não, acho que não é não. Só é parecida. A dos... Do Zundead. Parece que é a dos... Mas não é não. Né ela não. Dentro do círculo, o Grão Lord Mograine com seu poder Fogo da Retidão. Que causa um dano de fogo contínuo que tem chance de ser ativado do nada no jogador que tá sendo atacado por ele. E dá dano, hein, mano. 4.800 dano de fogo causado ao longo de 4... 4... 8 segundos. O Sir Zilek. E tipo, é só uma passiva, né? Com seu poder Ira Sagrada. Que envia uma corrente de luz que causa dano sagrado nos jogadores. E essa corrente primeiro atinge o tanque e depois vai atingindo um por um das pessoas que estão em volta do tanque. Muito foda. E cada vez que a corrente atinge uma pessoa nova, o dano é multiplicado. Dá a porra. E por último, mas não menos importante, nós temos o Tane Cortaz. Com o seu poder Meteoro. Que derruba um Meteoro na cabeça do alvo e divide o dano entre os jogadores próximos do alvo. Tá. Normal, normal. Então a questão é, o tanque tem que ficar afastado. Tancando o maluco lá. Que vai ficar usando o poder da Isseta. Então deixa ele mais afastado. Esse daqui... A galera pode bater nele unido, já que o dano vai ser dividido. Além desses poderes extremamente fortes... Aí tem as estratégias, né? ...perigosos. A batalha contra esses cavaleiros é muito difícil. Por conta de cada um ter seu próprio debuff. Chamado de marca. Marca. Essas marcas são aplicadas nos jogadores que estão dentro do raio de proximidade do chefão. E podem ser acumuladas. Quando o jogador tá com a marca, ele recebe mais dano. Como seria quase fatal um jogador ter mais de uma marca ao mesmo tempo... Muito foda, tá? Esse ribóis. O grupo de 40 pessoas é dividido em 4. E cada divisão puxa um cavaleiro pra um dos cantos da sala. Pra evitar que os jogadores acumulem marcas. Pronto. Por conta dessas marcas serem lançadas pelos chefões de tempo em tempo... Os jogadores têm que fazer uma rotação... Pra evitar que ele fique com uma marca repetida. Ou seja, olha isso. Eles não podem estar no mesmo raio de proximidade de dois cavaleiros ao mesmo tempo... Pra não ficar com duas marcas. E eles não podem passar muito tempo batendo no mesmo cavaleiro... Porque senão eles podem ficar com marca repetida. E tem toda uma ordem de rotação que os jogadores precisam fazer. Que é essa que vocês estão vendo na tela aí agora. Ave Maria. Olha que confusão. Os caras que estão embaixo têm que subir. Os caras que estão em cima têm que descer. E depois de um tempinho, os caras que estão embaixo têm que subir de novo. E os outros têm que descer. E aí ao mesmo tempo, enquanto tá rolando essa rotação entre os tanques e os DPS... Os curandeiros têm a sua própria rotação. E ninguém pode errar. Então tem que ter uma memória e atenção boa. Caralho. Pra não dar ruim. É, eu acho que eu não terminei nessa Dunge Vinyl. Eu lembro de ter entrado. Eu sempre fazia isso, pô. Eu entrava... É porque tipo... O jogo que eu jogava... Já era... A maioria das pessoas que jogava lá, porra... No Discord. A galera falava... Era tudo pai de família, pô. Tudo que jogava desde o clássico. Os caras, olha. Os caras entendem. São uns caras que é muito fiel ao jogo e não abandona nem com a porra. Acontecia muito. Eu entrar num boss... Esse cara... Pronto. Pode startar. Aí iniciava. Eu começava a jogar. E eu falava aí pra fazer o quê? Eu só batia que eu jogava DPS. Eu só ligava tira e tira e tira que eu jogava de Hunter. Ou de Mage. Jogando magiazinha. E eu só... Aí de vez em quando a galera... Tu tem que fazer tal coisa, pô. Aí eu me encabular e dar rota F4. Falei eu jogar essa merda também, não. Era muito trabalhoso, tá ligado? Os caras não tinham paciência de explicar merda nenhuma. Se isso deve ser difícil de fazer no modo normal, imagina a pressão de fazer no Hardcore, tendo só uma vida. Pois bem, sabendo das dificuldades das mecânicas dos cavaleiros, é hora da gente ver o HC Elite em ação. Carai, que filha da puta. É hora de vê-los enfrentar esses chefões perigosos, depois de muito tempo de preparação. Não, como é? É hora de vê-los enfrentar esses chefões perigosos, depois de... Até eles não ironicamente ficarem lá planejando esse combate por uns 30... É, demora mesmo planejar. É muito tempo de preparação. 11 do 7 é foda. Aqui estão os nossos heróis adentrando a sala, cada um ciente de sua divisão e de sua missão. Olha que bonitinho, todo mundo organizadinho, olha que coisa fofa. E eles partem pra cima, cada um puxando seu cavaleiro pro seu canto. O Tenin indo pra um lado, o Mogwain indo pro outro, a Lady indo lá pra cima e... Opa! Por que o Zillik ainda tá aqui no centro? Por que o Zillik tá indo pro canto do Tenin? O que que tá acontecendo? Tem alguém puxando ele pra lá. O que que o Zillik tá fazendo? O que o Zillik tá fazendo? O que o Zillik tá fazendo? O cara tá trolando, na verdade. Aí tem um cara trolando, esse cara tá trolando. Ele jogou o meteoro lá, ó. Sim, isso aconteceu. Bastou um tanque puxar o cavaleiro pro lado errado. E basicamente todo mundo foi de base. Vamos ver isso daqui mais de perto. Vamos ver isso na visão do tanque que causou tudo isso. Olha como ele vai de pouquinho em pouquinho chegando no Tane. Com o Zilek atrás dele. Cara, é desgraçado, mano. Um outro jogador até tenta puxar o Zilek pra longe. Mas o tanque puxa o Zilek de volta. Ele puxa de volta, mano. Ele puxando, ele puxando. Desgraçado. Olha lá. Ele não deixou não. Com vários jogadores. Oh, caramba. O caralho meteu. Eita, eu errei o lado. Os jogadores acumulando mais de uma marca. Era a vordeta. Na hora que o Zilek usa sua corrente de luz multiplicadora de dano juntamente com o meteoro do Tane, mais da metade do grupo é aniquilado instantaneamente. Tá, pô. E é que era devido do dano, né? Em um piscar de olhos. Na hora que o meteoro toca no chão, todos levam o dano por conta da marca e por conta dos multiplicadores e tal, tal, tal. Ah. Isso é arte pros meus olhos. Isso é cinema. Não. Muito foda, mas né? E com mais da metade do grupo morto, os cavaleiros podem correr livremente pela sala pra matar os jogadores indefesos que sobraram. Trinta e seis mortes. Trinta e seis mortes permanentes causadas por um único erro de um único jogador. Ahá, erro. Tiny Violin. Desgraçado, mano. Era o nome desse tanque. Esse cara é desgraçado demais, mano. O grupo só percebeu a situação quando já era tarde demais. Não teve nem tempo de reagir. Vocês viram? Foi só o meteoro tocar que pá, aniquilou metade. Uma pessoa conseguiu fugir usando pedra de teleporte, porque ela tava longe o suficiente dos cavaleiros. E aqui nós podemos ver um cara tentando escapar usando um item chamado poção de petrificação. Mas infelizmente não funciona, porque os cavaleiros ignoram o efeito dessa poção. Era uma tentativa desesperada de salvar seu personagem e carregava mais de um ano de histórias e aventuras. Ahá. Mas de nada adiantou. Ele caiu como todos os outros. Pela contagem de 76 de 40, teve outros três sobreviventes além da pessoa que fugiu com a pedra de teleporte. Só que nós não temos imagem dessas outras pessoas, porque elas não estavam streamando no momento. Definitivamente, ninguém esperava que essa luta ia acabar tão rápido, antes do primeiro minuto de combate. Enquanto o grupo tava sendo aniquilado, a galera já tinha sacado a maldade do Tiny Violin. Até porque aconteceu de uma pessoa tentar salvar a situação, puxando o Zilic de volta pro canto dele. E ele puxou de volta. Mas o Tiny Violin foi lá e puxou o Zilic de volta pra perto do cara do meteoro. Só que na live dele, vocês acham que ele assumiu? É claro que não. Ele falou que foi sem querer. E ele inclusive jogou culpa no líder da equipe. Mas você vê que na própria entonação do cara, quando ele tá falando, ele parece uma criança que foi pega na mentira. Ele não meteu, tá jogando e falou aí, ah, aqui é o lado errado? Aí o cara puxou e ele puxou de volta? Foi um acidente. Tipo, mistakes happen, guys. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos. Eu fui para o correio errado, por causa de um jogador de Earth Fury que me colocou. Isso é realmente louco. Eu não acredito que isso aconteceu com mim tonight. Eu estava tendo uma boa noite. Nós estamos brilhando. Nós estamos brilhando tonight. Nós estamos matando bocas. Cara, desgraça. Ei, mano, esse cara é nojento, hein, mano. Nós estamos brilhando, nós estamos brilhando. E então, alguém me arrumou. Ninguém analisou os vídeos ou os logs? Ninguém sabe o que aconteceu com aquele boss? Imagina, senhores, você dedicar mais de um ano da sua vida a um personagem. Ter todo o cuidado do mundo pra não morrer de bobeira. Conseguir completar raid sem morrer. Conseguir evoluir ele pra acabar morrendo nas mãos de um traidor. Nas mãos de alguém da sua própria facção. Da sua própria guilda. Que você inocentemente confiou. Assim que a história começou a ganhar hype e streamers grandes como Asmongold reagiram, a galera trouxe à tona o passado do Tiny Violin. E esse cara era um troll de primeira. No All Classic existe um negócio chamado World Buff. Que são bônus que você pode coletar pro seu personagem indo em áreas específicas do mundo e pegando eles. E esses buffs melhoram atributos específicos, como mais 10 defesa, mais 10 agilidade, esse tipo de coisa, sabe? O Tiny Violin tinha 16 contas logadas ao mesmo tempo e ficava camperando em áreas de World Buff pra remover o buff da galera assim que eles iam lá pegar. Ele tinha 16 contas logadas ao mesmo tempo. Cara, que cabanojento, mano. Ou seja, você viajava pelo mapa pra ir lá coletar aquele buff específico e no momento que pegava, o cara aparecia pra tirar o seu buff. E aí as pessoas tinham que pagar dinheiro real pra ele, pra ele não tirar o buff delas. Pra ele deixar elas em paz. O cara era basicamente um mafioso. Cara, que desgraçado, mano. E fez dinheiro real coagindo jogadores. Em 2021 ele teve essas contas permanentemente banidas, dado que ele tava quebrando os termos de serviço do jogo. Por conta de tá perseguindo jogadores e cobrando dinheiro real deles. O nome dele era conhecido na comunidade do All Classic. As pessoas sabiam de seu crime. Mas como então que ele foi parar dentro de uma guilda hardcore? Em um papel tão importante? Sem nem esconder sua identidade? Bom, se vocês mergulharem de cabeça nessa situação, Vocês vão ver que o buraco é bem mais embaixo. A traição vai além das 36 mortes. Ele não era um cara aleatório que foi aceito do nada na guilda. Vamos começar escutando o depoimento da Kalimt. A jogadora que escapou usando pedras de teleporte. A live dela não tá mais disponível porque já faz alguns meses que isso aconteceu. Então vai ter o rosto das mongol de no canto reagindo à fala dela. O que você expecte? Eu expecto de pessoas second chances. Se Tiny Violin... ...came to us... ...a year ago e dizem, ''Hey, galera, eu quero ser reformed. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero ser aqui por um ano. Mendo amigos. E literalmente hangando fora de um raio com nós. E dizem, ''Yeah, eu estou aqui por um longo prazo. Eu quero matar o KT.'' Eu lhe dou uma segunda chance. Porque eu acredito em pessoas mudando. E isso é sobre nós, certo? Caralho. Isso aí é culpa nossa, né? Aí é foda. Porra, não é porque você acreditou que a pessoa tinha mudado, pô. Senhores, mas... Porque o cara mudou por um ano, né? Aí... Não, realmente. Um ano vale um voto de confiança, pô. Só que aí, né? Desde um ano jogando junto. Em live. Mano, o cara diz que... O cara tava fazendo amizade com eles fora do jogo ainda. Tipo... Ficava batendo... Aí o cara é desgraçado. Esse cara é desgraçado, pô. Fora de live. Fazendo as raids que vêm antes do Naxxaramas. O Asmonguld, quando tava reagindo a isso, listou tudo o que o Tiny Violin precisou fazer pra chegar até o momento dos quatro cavaleiros. E foi bastante coisa. Ele teve que ocupar até o nível 60 sem morrer, que já é uma conquista e tanto. Ele teve que jogar muito com a guilda pra ganhar a confiança deles. Ele teve que ser um bom tanque nas raids pra ganhar a confiança da galera como tanque. Dado que essa é uma peça fundamental pro sucesso de uma raid. Participou de todas as outras raids como um jogador normal, fazendo tudo certinho. Se dedicou pra evoluir o personagem, pra poder acompanhar a galera nessas raids. E o detalhe mais importante e vilanesco que o Asmonguld citou. Ele não teria conseguido matar essas pessoas em nenhuma outra raid. Precisava ser essa raid. Precisava ser esses chefões. E ele tinha que estar nessa função. Qualquer outra raid não teria como ele puxar o chefão da forma que dá pra puxar nessa. Se fosse outro chefão, ele teria morrido antes de conseguir matar alguém. E em outros chefões, teria como a galera escapar usando um item chamado Poção da Petrificação. Esses cavaleiros em específico ignoram o efeito dessa poção e conseguem atacar o jogador mesmo assim. Esse cara é um dos maiores vilões. Esse cara é um vilão mesmo, viu bicho? Que já pisou no World of Warcraft. Pode ser que quando ele entrou na guilda inicialmente ele não tinha essa intenção. Mas quando surgiu a intenção, ele teve que planejar. E só um vilão seria capaz de fazer tudo isso. Um vilão com muito conhecimento de jogo. Quando isso aconteceu, a galera até começou a brincar e chamar ele de Quinto Cavaleiro. Como se ele fosse um chefão secreto que ninguém esperava. Mas por que ele fez tudo isso? Qual foi sua motivação? Ele tinha ódio dessas pessoas? Ou ele só queria dar uma trolladinha? Ele insistiu por um tempo nesse papo de que foi sem querer, que não era a intenção dele, que não foi culpa dele. Mas quando ele foi entrevistado por um youtuber, ele inventou outra história. Meu, ele foi entrevistado ainda. Ele entrou num papo de que fez aquilo porque ele tava cansado das corrupções que estavam rolando. Ah, então foi isso, pô. Ah, bom. Dentro da guilda. E queria dar um fim naquilo. Ah, foi porque tava acontecendo corrupção dentro da guilda. Eu consegui chegar em 60 em Hardcore e eu jogava com H.E.Lite por um ano. Eu fiz amigos com muitas pessoas na guilda e eu fui uma das razões por que eles foram tão longe. Desgraçado. Eu fiz muitos anos na guilda e fui uma das razões pra eles terem chegado tão longe. Sem mim, os locks não estavam colocando curses, não havia ferro de ferro, não havia IEA. Alguns guerras não estavam nem assustando. Mas, eventualmente, eu comecei a ver alguma corrupção dentro da guilda. Eu aprendi que muitos deles tinham morrido e eles alteraram seus ad-ons pra continuar jogando. As regressões eram diferentes pra diferentes pessoas. Eu comecei a avisar meus amigos que o dia de julgamento estava próximo e eu estava procurando Ah, é, tem essa parada do dia do julgamento que ele ficava avisando, é verdade. Pra mim isso é minha intenção de louco. Não faz sentido num dia o cara estar falando que foi sem querer e no outro querer se pintar como um justiceiro. Ah, ele falou que era sem querer porque tinha acabado de acontecer, mano. Aí tem a calma, pra não dar tão ruim. Na outra ele foi lá e falou, foi eu mesmo, eu fiz porque eu quei, seus otários. Pra alguém premeditar as coisas da forma que ele premeditou, não foi só por justiça. Cara, é um monstro, esse cara é um monstro. Justiça. Eu já vi traições em jogos online anteriormente, mas nada nesse nível. Já vi pessoas fingindo ser amigas pra depois ativar o PVP contra aquela pessoa. Já vi pessoas roubando banco de guildas. Já vi pessoas roubando contas. Mas de novo, eu nunca vi nada nesse nível. E senhores, dado esse acontecimento, as vítimas entraram em um dilema moral. O que ele fez não é passível de ban, já que não era um servidor hardcore de verdade. E sim uma galera que só tava usando aquela extensão. Então, o que que acontece? Se essas pessoas aceitam a morte permanente de seus personagens, por mais que tenha sido um Griffin fora do controle delas, o Tiny Violin ganha. Se elas apelam pros criadores da extensão ignorarem essa morte, ele também ganha. Porque muitas pessoas vão olhar pra eles como se eles estivessem trapaceando. E provavelmente ia ficar aquele sentimento meio amargo de saber que seu personagem já morreu uma vez. Então, é porque se a gente levar em consideração que é um RP, porque praticamente é basicamente isso aí futuramente. É nesse caso, né, mano? Você tem uma vida, uma chance. E a vida real pode ser que um traidor esteja entre nós em algum momento. Então... Não seria a mesma coisa. Em qualquer um dos dois cenários, ele ganhou. Ele sujou suas mãos de sangue e ainda alugou um triplex na cabeça das 36 vítimas. Se você estivesse na situação deles, qual caminho você escolheria? E aí eu também te pergunto. O que é mais perfeito? Eu voltava a minha conta, eu tô nem aí. Perdeu um ano de progresso, eu tô nem aí pra quem fosse olhar torto. Pelo que eu pesquisei, todos os jogadores concordaram em não apelar por suas mortes e aceitaram o fim de seus personagens. Por mais que isso valide a trollagem do cara, eu acho que foi uma escolha honrosa. É claro que com o passar dos meses, esses jogadores seguiram em frente, criaram outros personagens no hardcore ou no normal. Porque no fim do dia, eles veram uma grande jornada com várias aventuras juntos. E às vezes é sobre a jornada e não o destino. Mas... Ai, filha da puta. Mas morrer tão pertinho assim do destino deve ser bem frustrante, viu? Nossa senhora, eu teria ficado maluco. Teria ficado maluquinho. Eu ia buscar esse cara na casa dele. Esse, com certeza, é um dos jogadores mais infames da história do World of Warcraft. Existiram trolls antes do Tiny Violin e existiram trolls depois dele. Tanto no All Normal quanto no Hardcore Oficial. Mas o que esse cara fez, poucas pessoas teriam a frieza pra fazer. Eu mesmo, no lugar dele, ficaria todo ansioso e ficaria soltando umas risadinhas antes de fazer a trollagem. Ele não. Ele foi frio executando o seu crime e foi frio mentindo depois. Na minha opinião, essa é uma história bem impressionante e eu pensei que vocês gostariam de ouvir ela. Por isso eu resolvi trazer ela aqui pra vocês. Esse vídeo não é uma celebração ao Tiny Violin, porque sinceramente tem que ser meio psicopata das ideias pra agir da forma que ele agiu. Mas apesar de ele ser uma pessoa meio ruim, a história não deixa de ser interessante. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me escutar até aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e tchau. Eu gostei, foi uma boa história. Foi uma boa história. E aí, mano, na moral, que caba nojento. Que caba nojento. Ei, mano. Eu já lembro de ter visto essa história em algum lugar, mano. Mas eu não lembro onde foi. Mas cara, que caba nojento. Caba nojento. Mas aí, acabou, rapaziada. Eu já lembro de ter visto.